Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente já volta ao vivo com o Viderlan Araújo aqui na nossa programação trazendo detalhes da paralisação, mais uma paralisação do Detran, né? Toda quarta-feira eles fazem essa paralisação, a mudança agora é que parece que eles vão aumentar também para quinta-feira. É isso mesmo, Viderlan? Paralisação agora do Detran às quartas e quintas? É isso mesmo, Paulani. Nós estamos no centro de Maceió para trazer informações, já que ontem à noite, depois de mais uma Assembleia realizada, uma nova categoria também tem, pelo menos passado por maus bucados nas tentativas de entendimento com o governo de Alagoas. Desta vez, os servidores do Detran, eles que a Assembleia Geral ontem à noite, decidiram paralisar as atividades novamente nesta quarta e na... ...deve também afetar uma centena de pessoas aqui na capital alagoana e também em todo o Estado. A categoria informou, inclusive, a imprensa que cobra reajuste salarial e a realização de um concurso público que acontece, que na verdade, que não acontece há 21 anos, ou seja, há mais de duas décadas. Para nós, da TV Mar Canal 525, 2022 representa um ano importante, porque nós estamos atingindo uma meta de duas décadas de muitas coberturas. E nesses dois, nesses 20 anos que nós estamos acompanhando essas ações e situações aqui de caráter histórico para Alagoas, existe todo um processo que já também não ocorre durante esse período, que é um concurso público para os servidores do Detran. Então, 21 anos sem concurso público e isso faz parte também de uma das revistas. As atividades voltam anormalmente na próxima sexta-feira, segundo informações, e o vice-presidente do Sindicato dos Servidores do Detran também concedeu entrevista à imprensa e disse que uma nova reunião foi marcada para acontecer no próximo dia 8 de março, depois do período de carnaval. E aí sim, a categoria vai decidir se irá deflagrar ou não greve, ou seja, reajuste salarial e concurso público para os servidores do Detran. A paralisação dos serviços também interfere em toda a economia do Estado. Todos nós sabemos que o papel do Detran é um papel importantíssimo no quesito regularização dos veículos e também em aspectos relacionados à mobilidade urbana e que naturalmente, com essa situação, com a suspensão desses serviços por dois dias, voltando apenas na próxima sexta-feira, vai dar também uma ideia muito grande do impacto econômico que Alagoas vai receber. Ainda de acordo com o vice-presidente do Detran, a categoria vai aguardar apenas a passagem do carnaval para poder tomar uma medida mais drástica, que pode ser realmente essa greve que será deflagrada e aí muita gente ficará prejudicada. E fico imaginando o pessoal que tirou a primeira habilitação, que está precisando daquela habilitação ou da permissão para poder trabalhar, o pessoal que está precisando também ter o licenciamento do veículo em dia para poder realizar viagens. Então tudo isso ficará realmente bastante prejudicado diante dessa suspensão das atividades do Detran por dois dias, nesta quarta-feira e na quinta-feira, sendo retomada a princípio na próxima sexta. E depois do carnaval, mais uma nova reunião em assembleia será realizada e se a categoria decidir ou não tiver alternativas apresentadas pelo governo de Alagoas, aí sim o Detran pode de fato entrar em greve com suspensão de seus serviços por tempo indeterminado. Com imagens de Chico Nogueira, eu volto com você, Paulano Santos, aí direto do estúdio da TVMAI Canal 525 e amanhã teremos um novo encontro a partir de oito e meia da manhã pelo jornalismo da sua TVMAI e pelo portal Gazeta Web. Até lá. Obrigada, Videlan, pelas suas informações. Olha, gente, mais uma categoria aí, infelizmente, que não consegue acordo com o governo do Estado e precisa ir por essa via mesmo de paralisação das atividades. Quem sofre é sempre a população. Olha, vamos encerrando o TVMAI News de hoje, mas antes da gente encerrar, a gente tem uma história muito bacana para contar aqui para vocês, né? Com uma imagem que enche, inclusive, o nosso coração de esperança. O motociclista Nadilson da Silva, de 33 anos, virou um herói. Ontem, numa fração de segundos, ele salvou a aposentada Ruth Ascioli, de 77 anos, que seria atropelada por um trem no bairro do Poço. As imagens circulam nas redes sociais e são emocionantes. Parabéns aí ao Nadilson Silva e à dona Ruth, que mora na região, e não escutou o apito do trem, gente. Olha só. Aí a gente vê esse exato momento, né, em que ele já havia salvado aí nessa imagem. A gente vê agora, sim, novamente, olha, a Ruth atravessando o trilho do trem, ele larga a moto e corre, então, para puxar a senhora de 77 anos, que não conseguiu ouvir o apito do trem. Ela mora sozinha aí nessa região. A gente, de repente, pede até, né, para que familiares dela tome mais cuidado com a dona Ruth, né, já que ela, pelo visto, está com algum probleminha de audição, de repente, não conseguiu perceber a aproximação, então, do VLT, ela precisa andar acompanhada, né? Vamos cuidar também dos nossos idosos. Nadilson, tudo que a gente pode dizer para você, parabéns pela tua atitude, parabéns pela tua coragem também, né? A gente percebe que foi instintivo, ele soltou a moto, correu lá para puxar a dona Ruth do trilho do trem e acabou salvando, então, essa senhora. Você é um herói. São imagens como essa, então, que fazem a gente, de fato, encher o nosso coração de esperança, tá bom? Vamos encerrando, então, o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET, claro, tá? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho